Música Vem que, epa, esse meu projeto aqui pode ajudar muita população, muitas pessoas. As coisas que os ancianos usavam para as suas medicinais, pode ser para um banho, quando estão, não tem resfrios, ou se não, para o dolor de cabeça. Até então, os colegas, alguns, até se influíram por fazer engenharia química, engenharia mecânica. Música É a primeira vez que a gente está recebendo de uá aqui na aldeia, nem na aldeia mesmo. Música A partir da técnica de extração de DNA, nós pudemos demonstrar duas coisas bem claras. Primeiro que todos os seres vivos têm DNA, eles estão interligados. Segundo que esse DNA, ele é diferente de uma espécie para outra, pode determinar qual é a espécie a partir do DNA que está sendo analisado. Também com as pessoas acontece a mesma coisa, né? As pessoas diferentes, elas possuem DNA diferentes, eles não são idênticos, mas eles têm uma semelhança extraordinária. É como se nós todos fôssemos parte de uma grande família. E a gente vinha comprovar isso. A grande pergunta era, será que vamos conseguir tocar nessas crianças, nesses jovens, nesses professores? Vamos conseguir sensibilizar? Vamos conseguir tornar a ciência algo interessante? E a resposta é definitivamente sim. Estudar eu pensei, vai ser chato, mas não, estava enganado, foi divertido. A gente não vem aqui ensinar simplesmente. E vocês não estão aqui só aprendendo. A gente veio aprender também e vocês também vieram ensinar. É uma troca. O projeto é bom por isso. A gente fica amigo, tudo isso tem muito envolvimento com os outros. A escola chamamos de equipo. Antiguamente, utilizavam os incas, onde eles utilizavam... Os equipos eram de vários colores. Porque em cada ano eu apresentava algum significado. A distância, a quantidade. E para mim foi muito bom passar todos esses dias com vocês. A gente está trabalhando, mas a gente sabe que a gente está feliz, né? Está vendo tudo o que está passando. A gente não pode, mas as crianças a gente vêem a mesma coisa que se a gente estivesse estando junto. Cara, eu não gosto de nada. Não gostava física, não gostava. Sério. E eu mudei assim, de uma hora para outra, assim, até depois que eu fazia engenharia florestal, fazer engenharia mecânica, cara. E esse cara aí, ó, se não souber o tanto que eu gostaria, você não tem noção. Anhelo que as generações posteriores que vêm, como por exemplo, meus irmãos e outros desta província, tenham essa oportunidade. Minha aspiração é que um dia estemos em uma recta horizontal no conhecimento. Imagine é um projeto fundado em 2013 por André Ramos, professor de genética e biologia moléculares à Universidade de Santa Catarina, no Brasil. Ele foi realizado em diversos países, como na campanha brasileira, ao Maroc, perto das montagnes de l'Atlas, em Tunísia, etc. E para terminar, a sala. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigada 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 Obrigada